Já faz muitos anos que nos separamos Mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos Você não teve juízo, na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo, e quando me viu chorou Como posso me acostumar, te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir, abraçando outro corpo É e vão tentar esquecer, nossos beijos, nossas bocas Murmurando num silêncio, isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada, pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas, que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas, que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume, que ainda está no ar Se um dia se arrepender, de tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Eis aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir a alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Eu te dei uma rosa E encontrei um caminho Não sei se estava nua Você tinha algum espinho Não sei se uma gota de arvalho Molha seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou tem amor proibido Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é um sonho Em minha solidão Um avismo de azul Um eclipse no mar Ai, 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 amor Eu sou satélite E você é meu som O universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Eu te dou minhas mãos Comprando tão sofrido Um beijo mais profundo Que se afoga no gemido Eu te dou um outono Onde entra brilho e junho Um raio de luz Um coração escuro Um coração escuro Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é um sonho em minha solidão Um avismo de azul Um eclipse no mar Ai, 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 amor Eu sou satélite Você é meu som O universo de água natural O espaço de luz Feito só Feito só Feito só Feito só Chegou a hora Eu tenho que ir embora Eu não sei se algum dia Voltarei nesse lugar Meu coração Meu coração Vai transpassar de dor Porque sei que meu amor Nunca mais quer me amar Quando chegar Em lugares diferentes Vem alguém em minha frente Lamentando o seu amor Aí Eu sentarei do seu lado Aí, eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Aí, eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Tem mais de um ano Que deixei minha cidade Onde eu fiz Onde eu fiz tanta amizade Onde eu fiz tanta amizade Onde está meu amor Deus, eu fiz tanta amizade Deus, te peço por caridade Quero encontrar na cidade O alguém que me deixou Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís Ah, São Luís do Maranhão Foi lá Que eu deixei minha amada Rosimeira adorada Dona do meu coração Foi lá Que eu deixei minha amada Rosimeira adorada Dona do meu coração Chegou a hora Eu tenho que ir embora Eu não sei se algum dia Voltarei nesse lugar Meu coração Vai transpassado de dor Porque eu sei que meu amor Nunca mais quer me amar Quando chegar Em lugares diferentes Ver alguém em minha frente Lamentando o seu amor Aí, eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Minha doença é amor Aí, eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Tem mais de um ano Que deixei minha cidade Onde eu fiz tanta amizade Aonde está meu amor? Aonde está meu amor? Vou voltar pra São Luiz Vou voltar pra São Luiz São Luiz do Maranhão São Luiz do Maranhão Vou voltar pra São Luiz do Maranhão Foi lá De tanta curiosidade E da natureza Ela merece da natureza Quando se verte Roupa íntima e elegante Com seu jeito provocante Não parece com ninguém Se reprocede Num instante tão segura Num sorriso de ternura Beija no vaso uma flor Ela se curva Sob a cama lentamente E despercebidamente Ela faz cenas de amor No desespero De uma vida tão vazia Curte o som sem alegria Em seu quarto de maçã Quando se perde Entre o sonho e o toca-fita Eu a vejo mais bonita Do meu quarto de pensão Ela contempla O seu corpo calmamente Com gesto diferente Banha o rosto abrasador Eu delirando No vitro quase fechado Num calor desesperado Quase morrendo de amor Discretamente Sai do quarto e fecha a porta Logo depois ela volta Do banho pra se enxugar Ela se esconde Na toalha umedecida Sob uma luz colorida Que está pra se apagar Nessa penumbra Devagar vai se deitando Suas mãos vão deslizando Para o sono começar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar Poderá Que nada existe Que nada existe Onde eu vou chorar É o óleo descendo, é o peixe morrendo, sem ninguém ajudar O pescador sai de casa, não encontra o almoço e jamais o jantar Mas quando olha esses montes, além do horizonte, a fumaça que faz Matar rios e árvores, poluindo o planeta, extinguindo animais Vejo o povo com fome, crianças chorando, sonhos se desfazer Palmas, camaleões, servem de refeições, é o sobreviver É o nordeste sem pão, a semente no chão e nada de chover Estão destruindo a Amazônia, enquanto o nordestino supliquem dizer Ah, meu Brasil, minha terra natal Ah, meu Brasil, minha terra natal É o óleo descendo, é o peixe morrendo, sem ninguém ajudar O pescador sai de casa, não encontra o almoço e jamais o jantar Mas quando olha esses montes, além do horizonte, a fumaça que faz Matar rios e árvores, poluindo o planeta, extinguindo animais Vejo o povo com fome, crianças chorando, sonhos se desfazer Palmas, camaleões, servem de refeições, é o sobreviver É o nordeste sem pão, a semente no chão e nada de chover Estão destruindo a Amazônia, enquanto o nordestino supliquem dizer Ah, meu Brasil, minha terra natal Ah, meu Brasil, minha terra natal Ah, meu Brasil, minha terra natal A CIDADE NO BRASIL 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 Viro flores e perfumo teu jardim Quero ser o arrepio no seu corpo todo Aludida na maçã que não se esquece o gosto O beijo que te deixa tonta e que te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em sua boca o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora te ilumino de estrelas Viro flores e perfumo teu jardim Quero ser o arrepio no seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o gosto O beijo que te deixa tonta e que te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender quando em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender quando em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você Não sei se fico aqui ou tudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender quando em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender quando em você Você é tudo que eu queria Eu quero mandar um abraço todo especial A galera de todo o Brasil Que curte a música do Raidobras Marina, Marina, Marina Você se pintou Marina, você faça tudo Mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto E que é só meu Marina, você já é linda Com o que Deus lhe deu Já me aborreci, me zanguei Mas não posso falar E quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei tantas coisas Você não arranjava outro igual Desculpe, Marina Morena Mas eu tô de mal Já me aborreci, me zanguei Mas não posso falar E quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei tantas coisas Você não arranjava outro igual Desculpe, Morena Marina Mas eu tô de mal De mal com você, Marina De mal com você De mal com você, Marina 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 De mal com você Marina, de mal com você Numa luta de gregos e troianos Por além, a mulher de Menelau Conta a história que um cavalo de pau Terminava uma guerra de dez anos Menelau, o maior dos espartanos Venceu Paris, o grande seu dor Humilhando a família de Heitor Em defesa da honra caprichosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Alexandre, figura desumana Fundador da famosa Alexandria Conquistava na Grécia e destruía Quase toda a população tevana A beleza atrativa de Roxana Dominava o maior conquistador E depois de vencê-la ao vencedor Entregou-se a vagã mais que formosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido A mulher tem na face dois brilhantes Condutores fiéis do seu destino Quem não ama o sorriso feminino Desconhece a poesia de serpentes A bravura dos grandes navegantes Enfrentando a bronceira em seu furor Se não fosse a mulher mimosa flor A história seria mentirosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Virgulino, fevereira, o lampião Bandoleiro das selvas nordestinas Sem temer a perigo nem ruínas Foi o rei do cangaço no sertão Mas um dia sentiu no coração O feitiço atrativo do amor A mulata da terra do condor Dominava uma fera perigosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o raio do anglo e gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Mais um dia que passa Mulher nova, bonita e carinhosa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que? Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos meus sonhos Você vai me ouvir gritar Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que? Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que tentar fugir de mim Olha Eu sempre vou seguir Eu sempre Não tente fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto Não resta solidão E o meu abraço todo especial Vai agora Ao doutor Eduardo E família Doutor Eduardo Nava Ao doutor Edinho E claro Toda galera de Grajaú Esta canção Não é mais que mais Uma canção Quem dera Força Uma declaração De amor Romântica Sem procurar A justa forma De quem me vem De forma assim Tão caudalosa Te amo Te amo Se me faltares Nem por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Minha solidão Se sente acompanhada Por isso às vezes Sei que necessito Eu colo Eu colo Eu colo Eu colo Eternamente Eu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria Descoberto A minha pele Vai despindo aos poucos Me avisa o peito Quando me acumulas De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão Do sol De cada dia Rezando o credo E tu me ensinaste Olho o teu rosto Indigo a ventania Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda Sentimental Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Sentimental Simbora maestra Simbora maestra Eu vivo a cantar Eu vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Será que é natural Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar E note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação E hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar E note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação E hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim o adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não Você é linda demais Você pensa que eu não consigo viver sem você Você pensa que é a mais linda mulher que eu já vi Você pensa que morro de amor e ciúmes por ti Mas se engana comigo até quando me olha sorrir Entre nós o que era amor, hoje é ilusão Nossa transa já falta prazer, falta dor e tesão Nossas juras de amor de verdade virou brincadeira É melhor nós sairmos do barco antes da caixoneira Amanhã quando amanhecer está tudo acabado É cada um procurando seu rumo, sua felicidade Vou levar como última lembrança o teu beijo gelado Mas é melhor viver sozinho do que mal acompanhado Entre nós o que era amor, hoje é ilusão Nossa transa já falta prazer, falta dor e tesão Nossas juras de amor de verdade virou brincadeira É melhor nós sairmos do barco antes da caixoneira Amanhã quando amanhecer está tudo acabado É cada um procurando seu rumo, sua felicidade Vou levar como última lembrança o teu beijo gelado Vou levar como última lembrança o teu beijo gelado Mas é melhor viver sozinho do que mal acompanhado Amanhã quando amanhecer está tudo acabado É cada um procurando seu rumo, sua felicidade É cada um procurando seu rumo, sua felicidade Vou levar como última lembrança o teu beijo gelado Mas é melhor viver sozinho do que mal acompanhado O que mal acompanhado É cada um procurando seu rumo, sua felicidade Então tá o procurando seu rumo, sua felicidade Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí